Quer entrar na minha mente né Quer caber na minha roupa B Eu sei que você quer saber de mim Se bater vai voltar É que não volta atrás O peito não volta atrás Já sabe que eu sou camisa 10 Se o jogo virar vou fazer muito mais É que eu quero um pouco de paz pra mim BMs e bens Caburando 100 É que você nunca esquece de mim Eu vou entrar na mente Não adianta omitir Eu vou entrar na mente Fico aqui mas eu ganho a linha É que tá raro entrar na minha mente Não disse ontem bem Alô tá bom ok Se tem me usar, vou te usar também Alô tá bom ok Tudo bem BMs e bens Caburando 100 É que você nunca esquece de mim Eu vou entrar na mente Não adianta omitir Eu vou entrar na mente Fico aqui mas eu ganho a linha É que tá raro entrar na minha mente Não disse ontem bem Alô tá bom ok Se tem me usar, vou te usar também Alô tá bom ok Tudo bem É melhor Você que me usa que eu sei sozinho é melhor Melhor paga pra ver Se eu pularia na bala por mim Não vou paga pra ver Tipo um novo solo É bem melhor o sol Meu rosto é queimado, meu corpo é de sal Eu não sei a forma Menino anual BMs e bens Eu acumulei, aumentei o astral Você sabe, um backstone não bate Você quer sacanagem Vai ter que me aturar a esfumação não tem mais tarde Você que você também curte Então fica à vontade Um as coisa não me ilude Um é dinheiro, outra saudade Por essa vadia eu já atravesso a cidade Tô acumulando métodos, fugindo da maldade BMs e bens Caburando 100 É que você nunca te esquece de mim Eu vou entrar na mente Não adianta omitir Eu vou entrar na mente Fico aqui mas eu ganho a linha É que tá raro entrar na minha mente Não nasce ontem bem Alô tá bom ok Se tem me usar, vou te usar também Alô tá bom ok Tudo bem BMs e bens Caburando 100 É que você nunca te esquece de mim Eu vou entrar na mente Não adianta omitir Eu vou entrar na mente Fico aqui mas eu ganho a linha É que tá raro entrar na minha mente Não nasce ontem bem Alô tá bom ok Se tem me usar, vou te usar também Alô tá bom ok Tudo bem